Beatriz querendo fazer graça, zerei a vida, imagina a Sabrina Sato me apresentando os contatinhos pra eu perder minha virgindade Perder a virgindade? Ela tinha que apresentar um pouco de noção pra você, um pouco de vergonha na cara, entendeu? Ficar pulando em cima dos outros aí, não pode haver um famoso que sai agarrando o famoso Jogar o famoso no chão, aí o famoso bate a cabeça no chão e o que vai acontecer depois com o famoso? Hã? Pô, tem que ter responsabilidade Porque a Beatriz não tem nessa casa a responsabilidade Hashtag Beatriz expulsa aí, pô Hashtag Beatriz expulsa Beatriz expulsa Ó, sacanagem isso aí que a guria fez Mané apresentar contatinho pra perder a virgindade Eu, hein? Toma vergonha na cara Uma estalecada, uma ida no paredão Estalecada gravíssima E uma bronca do Tadeu ao vivo, até pra aumentar a moral do pessoal dos gnomos aí, ó É isso que eu acho que tinha que acontecer Pô Hashtag Fora Beatriz É o que eu acho, concordo? Deixa o like Inscreve aí, compartilha o vídeo pra dar certo